...desenvolvido em contexto de sala de aula, tais como... ...o doceia com fichas das diferentes áreas curriculares, a matemática, a arte de pesquisa e o mundo atual... ...um portfólio com as provas do concurso das ortografias do matematicário promovido e corredorais... ...nas quais a aula de um portfólio participa com bastante sucesso. Se vocês conseguirem ver aí, as avaliações que ela tem são todas acima dos 75%. Ora, para uma pessoa como a de Manóvera, eu acho que é polvado, está bem. Ela também tem expostos alguns programas de expressão plástica, inclusive algumas festas e celebrações... ...como, por exemplo, a Páscoa, ali mostradas daqueles quatro que estão lá em cima. Ou seja, ela pinta e depois ornamenta com flores. Eu acho que isso também já é de família, não é de Manóvera. É necessário das plantas. E ainda um dos trabalhos, por exemplo, algum no seu quadro... ...tais como os cadernos no livro, como eu próprio intitulo... ...e os livros com desenhos para curir. Os livros cadernos da Manóvera, ao contrário dos livros que se conhece... ...não apetece às normas estipuladas pelas editoras, ou autores, nem escritores de referência. Não têm um nome ou um tema específico, nem paginação, ou até nem mesmo um índice... ...entre outras regras necessárias para que se considera oficialmente um livro. Mas têm uma coisa que não se revela novos. A sua explícita identidade, denunciada pela sua caligrafia, pelos burrões, apagões... ...pela seleção própria das imagens de revistas e jornais que é próprio livro. Pela ilustração comunica de folhas e flores naturais dissecadas, outras apagões... ...pelos vetos populares antes da sua alquimia e ainda por alguns tantos alquimianos.